Em Portugal falávamos aqui, porque os meus pais falavam sempre a portuguesa, os meus pais falavam sempre a portuguesa, na nossa casa não se falava nunca a espanhol. E é para os meus filhos, agora mesmo, também falam muitas vezes a portuguesa, eles entendem-me muito, mas o que mais fala a portuguesa comigo é este, porque chega cá a casa muitas vezes, mas sempre, cada vez que chega cá a casa sempre, mãe, não há cá ninguém, essa palavra dele gosta muito. Os outros não são sempre, os outros quatro que tem, não, mas esta é uma coisa certa. E nós, pois... Fala mais que o portuguesa, como se fala em Portugal, não se fala na nossa... Não, a nossa fala não, é outra fala mais bonita. Fala portuguesa como o nosso povo, mas agora tento falar como eu aprendi nas aulas, que tive lá no meu trabalho, e eu gosto de falar portuguesa mais, mas aqui há muitas palavras que não são as palavras portuguesas. são palavras da aldeia, ou são palavras portuguesa, são palavras muito antigas, algumas são muito antigas. Algumas palavras como... Irem embora, Irem embora, Irem embora... Irem embora em... Aqui no... Aqui na nossa... Aqui em Cedillo, a gente diz... Eja... Eja... Eja aval. Eja aval. Eja aval. Ou eles avalerem. Eles avalerem, mas são palavras muito antigas. Agora a gente em Portugal diz... Vou embora. É a mesma... É a mesma coisa. Mas... É assim... Sempre... Eja aval. E aval não é... Uma palavra que agora no portuguesa, na actual, seria uma palavra de uso comum. Acho que... Pode ser que... Que noutra época... Em portuguesa fora assim, agora. I ha... Ha... Há muitas palavras... A si que... 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 Quando eu fazia aulas na... 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 Na e... Mas... Achava que... Que... No eran as... As palavras... Que... Que... Que falava com o meu... Tot me l'he deia... Era diferentes. Mas soma... A senhora tem que tu te fala portugueses de aqui. Si... Ela... Quando você fala o português do padrão, você fala o português daqui, não sei o que queres ver? Sim, tudo, tudo. Porque eu percebo tudo o que ela disse. E tento falar com ela, porque é melhor. Porque se eu digo, não sei agora, há palavras que eles dizem de uma forma e eu deixo de outra, mas não sei, agora não... E por esse tipo, as pessoas dizem da Ferreira da Câmara. Ah, Ferreira. Ferreira também, esse já nem é espanyol nem é português, esse é outra fala mais... Não, é um português muito antigo. Mas não é igual com nós, não é igual com nós, já não é a mesma coisa. E nós agora mesmo o meu filho fala muito mais, porque às vezes dizem algumas coisas na português e dizem, mas isso não é essa, isso é desta maneira. Agora mesmo qualquer coisa que se faz lá em casa, as sillas, agora mesmo nós temos uma silla. Uma casinha? Portugal não é uma silla. É uma cadeira, não? Agora mesmo se é uma comida qualquer, pois há uma comida, mas isto não é essa, isto é desta maneira. Pois não é o meu homem, mas eu nunca falaremos espanyola, nunca. Nunca falaremos espanyola. E com os catxops, pois eles sabem, eles falem, entende-me, depende-me de nós. Mas agora o que o melhor explica a coisa do Portugal é este. Porque os outros não o expliquem igual, mas este se diz, este fala muito. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.